Bom trabalho, secretária do Paulo Saldo do Preservativo Municipal, meu amigo Cunha, meus amigos vereadores, Patrícia, Chico, Andréa, Renan, que saiu, sou cliente aqui, enfim, todos boa noite. Começo justificando a ausência do meu amigo José Ivanal, nosso amigo José de Zé, o Paulo que ligou e pediu que eu trouxesse aqui a mensagem, peço parabéns, Andréa, pela iniciativa, e o mesmo justificou com o doce, é de conhecimento de todos, é, vem passar uma situação de saúde meio difícil, hoje a gente está com alteração de pressão novamente, a pressão arterial dele está tendo as oscilações. Começo a minha fala, é, parabenizando o meu amigo Andréa, pela iniciativa, pela coragem, pela coragem de insistir nesse assunto tão polêmico e tão difícil de ser discutido, e tão difícil e que a população compreenda e aceita essas situações. Eu já participei até Chico do Bó, meu amigo e o Bó questionou aqui, vou aproveitar aqui na fala de Chico, o Anamá, que foram mais questionativos em relação aos rãs. Eu já participei de várias audiências, nesses 22 mandatos já do vereador, nesse ano, terceiro, já participei de várias audiências públicas com esse mesmo, essa mesma temática, essa questão da segurança pública. Eu, se eu vim a participar de outro e for convidado a participar, vou pedir para que os novos amigos, que for vereador, que tome a iniciativa, ou governou o governo municipal, que mude o nome, não vamos mais lutar a audiência pública, vamos lutar um debate entre pessoas...